Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, olha isso. Hoje tá um tempinho super chuvoso, frio. Mas não é aquele friozinho gostoso não, gente. É um friozinho mesmo de, ó, tá de calça, blusa, porque tá bem frio. Gente, hoje eu vou gravar um vídeo dando uma organizada aqui na minha lavanderia, tá? Vou mostrar pra vocês como que tá aqui, tá bem bagunçadinha. Ai, gente, tô com medo de colocar esse chinelo, porque tá todo molhado e tá frio, gente. Mas não vai ter como escapar. Mas eu vou descalça assim mesmo, que eu vou só mostrar pra vocês aqui. Depois acho que eu vou pegar o meu outro chinelo, então eu vou secar esse. Eu vou limpar aqui hoje, gente, ó. Vou organizar, porque tô tudo sujo. Eu tô com umas roupas aqui pra pendurar, ó. Tá bem sujinho, gente, ó. Vocês estão vendo a minha máquina, ó. Preciso limpar. Tem essas roupinhas da Esther aqui pra pendurar. E tem os uniformes do meu esposo aqui também pra pendurar. Tá tudo bem desorganizado aqui, gente, porque eu fiquei com preguicinha de limpar esses dias, sabe? Então, antes de eu pendurar essas roupas aqui, ó, eu vou dar uma organizadinha aqui. Vou limpar aqui a lavanderia, tá? E vocês me acompanhem aí nesse vídeo de hoje. Não esquece de deixar aquele like pra nos ajudar. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E bora lá! Se inscrevam no canal se inscrevam no canal. 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 E aí... Se inscrevam no canal. 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 E aí... Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. E aí... Se inscrevam no canal. E aí... E aí... pra ver se... manter... Tchau... E aí...